Pode vir problema Meu Deus é grande Se tentam te parar Não vão conseguir Se tentam te destruir Não vão conseguir Se tentam te matar Não vão conseguir Meu Deus é grande Aquele que tu adora Ser Deus grande Meu Deus é grande Meu Deus é grande Aquele que abre o mar vermelho Em tuas partes Deixa cair Elohim Adonai Aquele que livra o danhão da copa dos rios Ele é grande O mesmo que fez vencer David diante de Golias Ele é grande Deus disse a trem Mesa que a vida negou Pode vir problema Não vai conseguir Mas pode vir ruim Não vai conseguir Pode vir aflição Não vai conseguir Meu Deus é grande Ele é grande Oh meu Deus é grande Ele é grande Aquele que fala e as coisas acontecem Ele é grande Ele é grande Ele é grande O mesmo Deus que operou na vida A vida de satraque Mesa que é bem de nego Ele vai operando a sua vida Se você acredita Dá um grito de júbila Meu Deus é grande Meu Deus é grande Meu Deus é grande Meu Deus é grande Aquele que abre o mar vermelho Em tuas partes Ele é grande Ele é grande Ele é grande Meu Deus é grande Alevi nelaê Sanjolayê Netola Alevi nelaê Sanjolay Netola Subiu na casa do Senhor Amor Fica na e a melayê Sanjolay Fica na sãjolay Sanjolay Fica na comissai Sanjolay Fica na netola 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 Sanjolay Alevi nelaê Anjolaya, Anjolaya Anjolaya Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vamos! Se você não jubilar, você não vai respirar Vem, 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 vem